Bom pessoal, pra começar nossa receita, aqui em um recipiente eu vou colocar dois pacotinhos de gelatina sabor morango e 250 ml de água quente. Mistura, tudo muito bem pra dissolver. Eu tô preparando dois pacotes de gelatina em quantidade menor de água pra poder ficar bem firminho, tá pessoal? Dissolve tudo muito bem. Já dissolveu, agora é só colocar 250 ml de água fria. Mistura, tudo muito bem. Agora é só transferir pra um outro recipiente untado com óleo. E agora é só levar lá na geladeira por cerca de 40 minutos ou até que você perceba que já ficou firminho. Aí depois eu volto pra dar continuidade. Bom pessoal, a primeira parte da nossa gelatina já tá pronta, durinha. Agora eu vou preparar a segunda parte, tá? Aqui eu tenho dois pacotes de gelatina sabor morango. 150 ml de água fervendo. É só dissolver tudo muito bem. Coloca 150 ml de água fria. Mistura, tudo muito bem. E por último é só colocar duas caixinhas de creme de leite. Mistura. Agora é só deixar reservado aqui do ladinho. Bom pessoal, agora eu vou cortar a nossa gelatina. Corta em cubinhos. Agora é só transferir pra uma travessa. Mais bonitinha que você vai levar na geladeira. Agora é só despejar o creme aqui por cima. Certifique-se de que o creme não esteja quente, tá pessoal? Porque senão ele vai derreter a gelatina. Dá uma misturadinha. Agora é só levar lá na geladeira por uma hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha pra vocês tá vendo bem de pertinho. Olha só isso pessoal. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha que linda que fica essa sobremesa. Dá pra acreditar que é só dois ingredientes? Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.